Música Acho que ganhar sempre é bom, sempre é importante em qualquer esporte. E no futebol e na situação que a gente estava, melhor ainda, porque não poderíamos perder, porque senão a gente sairia do G4 e o Ipiranga iria nos passar na pontuação. E assim abrimos cinco pontos deles. Então, acho que essa vitória é muito importante para a gente, porque vai nos dando mais confiança para o decorrer do campeonato. Agora tem um duelo importante, que é contra um time que está à frente do Botafogo, apenas um ponto à frente. É um jogo que você, pela sua experiência, só a vitória interessa, ou talvez um ponto fora de casa para não deixar o gol deslanchar, já seria um bom resultado? A vitória, sem dúvida nenhuma, é o melhor resultado e o resultado mais importante. Mas se nós não conseguirmos vencer, eu acho que o empate também já estaria de bom tamanho, porque dessa forma o Boa não se afasta da gente e a gente fica próximo ali. Então, acho que a gente tem que se preparar bem essa semana e com o pensamento de vitória, porque acredito que dessa forma as coisas ficam mais fáceis. Há dois jogos, o Botafogo, até o próprio Márcio veio aqui e disse que o Botafogo tinha que se reinventar com algumas saídas de jogadores que nós tivemos. Há dois jogos você vem atuando com o Derli como seu parceiro de volante ali no meio de campo, você trabalhava antes com o Danilo, que é um jogador mais ofensivo, não tanto de marcação, com mais qualidade de passe para o ataque, para o setor de frente. E com o Derli, curiosamente, o Botafogo ao seu lado não tomou gols, né? Segundo jogo seguido, você vê que o Botafogo sofra gols. Você viu que o Botafogo está mais fortalecido no setor de marcação? É um time mais seguro agora com o Derli jogando ao seu lado? Eu acho que a gente tem um elenco muito forte, né? Nós não temos só 11 jogadores, né? Então, sai o jogador e entra outro no lugar, a gente consegue manter o mesmo nível, o mesmo rendimento. E o Derli atuou muito bem nas duas partidas, ele tem uma característica que ajuda bastante na marcação e também consegue sair para o jogo, né? Tem uma bola aérea muito boa e, sem dúvida nenhuma, isso tem nos ajudado bastante aí nos jogos. Você acha que talvez ele também tenha desafogado um pouco, você é aquele volante anteriormente que tinha que ficar mais preso, deixava o Danilo um pouco mais solto, te ajudou também nesse sentido também? É, ajuda, com certeza ajuda na marcação, porque cada um faz um pouco da função ali e acaba aliviando para os dois. Mas a minha prioridade é defender, ele tem uma liberdade um pouco maior para sair, mas ele está sempre bem posicionado do lado ali, quando precisa marcar ele é muito dedicado na marcação também e isso é bom para mim e é bom para a equipe no geral. Tizzi, como é que você tem visto o Botafogo nesse processo de reconstrução dentro do campeonato, né? Muitos jogadores saíram, o Botafogo está nesse momento a três jogos sem perder, isso é muito importante, são dois empates e a vitória do último final de semana. Você vê que o time está reencontrando o seu caminho novamente depois de tantas saídas? Eu acredito que nos outros jogos que nós não conseguimos a vitória foram detalhes ali na situação da partida, né? Porque nós tínhamos chance, eu acho que em todos os jogos de vencer ou de pelo menos sair com o placar na frente que já mudaria totalmente o jogo e a gente está mantendo um nível muito bom, né? São detalhes que nas partidas passadas a gente não conseguiu concluir em gol e nesse jogo o Zotti foi muito feliz ali na definição do lance e conseguiu marcar esse gol e a gente conseguiu segurar a vitória. Então eu acho que a nossa equipe está tendo um equilíbrio muito bom aí nos jogos que a gente fez e é procurada a sequência nisso para que a gente possa alcançar a classificação. E para finalizar, o Botafogo é um dos times que mais tomaram cartões amarelos. Foram muitos nesse último jogo. Você acha que nesse caso está tendo mais exageros do Botafogo, jogadores ou da própria vitragem que está carregando um pouco mais o Botafogo? É, eu acho que um pouco de cada, né? Falo por esse jogo, esse último agora contra o Ipiranga. Na minha opinião, o árbitro, ele não estava muito bem no jogo e acabou minando a gente em alguns lances. Mas tem momentos que tem que fazer a falta, que tem que tomar o cartão. E a equipe está se portando muito bem diante dessa situação.